Eu vou conseguir, mas se eu conseguir, já vai Vamos fingir que aquela primeira partida não funcionou, né? Não começou a nova E eu quero fazer isso aqui, ó Eu não queria fazer isso, mas eu fiz Nossa, não, não vou fazer aqui não Ah, mas faz sentido o que eu tô pensando aqui Mas eu vou fazer quando tiver aqui, ó Vou fazer aqui, vai Tô tentando dar rafis Tomei Tá, 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 eu sei, eu sou ruim Mas não precisa jogar na minha cara Ok, bro, não precisa jogar na minha cara Não me julga, eu sei que eu sou ruim Mas, pô, tô tentando, calma 3, no 1, no Opa, já veio um que dá Ah, tá quebrado Quando tá quebrado Olha isso Tá muito quebrado Esse aqui eu não faço Aí você deve estar pensando Ah, você deve estar falando Pra não ir Não, não Eu só faço quando tiver Pra mim não conseguir voltar Eu vou praticar esse aqui agora Gente, eu tô com sorte Pelo amor Né Pelo menos Gemas, 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 gemas Gema, volta Eu tenho tão pouco Pô, peraí O que é isso aqui? Que isso? Ah, eu tenho que te mostrar Novos skins Mas se você só clicar aqui, né? Não, peraí Você tem que ver Olha essa skin doido Olha essa Ih, tá com a perninha aberta Essa aqui chegou também, ó Chegou essa aqui, ó Olha, essa aqui já tinha Que eu te mostrei em outro vídeo Tem essa Também chegou essa? Essa aqui já tinha Lá do negócio do Barbie Essa aqui já é normal Essa aqui também Mano, tem tanto negócio de água Tem Tem esse aqui Aí tem esse aqui Aí também tem esse Ó Vai contando comigo Três Quatro Isso aqui eu não encontro com uma água Quatro É, só quatro mesmo Ó Isso aqui é a nova que lançou Fraca demais Boxeador de fogo Menininha toda Gostei dela Porque é toda bugada Eu estou feliz Rindo Estou feliz normal Opa Tava nada não Você não está vendo que eu sou rico não Não vê que eu sou rico não Não vê que eu sou rico não Não, está vendo que eu sou rico Não, está vendo que eu estou rico Não Não Espera aí, isso aqui não era planejado não Oxi, isso aqui não era planejado não O que é isso? Isso aqui não era Meu Deus, me dei muito mal Eu acho que eu não tenho partido porque o cara caiu tão burro Eu acho que ele era um NPC Sabe, eu vou gastar tudo de uma vez Para quem cair quer, já não cai feliz Até porque não tem como cair infeliz Nossa, eu sei que o cara naquele cantinho que ele está Ganhei, ganhei Que isso? Isso não foi com certeza Isso com certeza não foi planejado Com certeza Com certeza absolutíssima Isso não foi Calma, calma, calma Olha aqui, estava desse Não, mentira Mas isso aqui, mano Para parar desse Olha, eu vou ir na sua frente E eu vou mostrar que negociou Eu dei um corte para vocês irem mais rápido Vou dar outro corte aqui Opa, vou Estou aqui Cortei, foi Descortei Aí, ó Foi normal agora Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo agora? Foi normal Ah, Joaquim Você não me engana Eu vou tentar fazer aquela bula do cantinho Não, Raph? Passa, passa, passa Para mim Passa Não, solta Soltei Voltei Lucas, tomo vídeo Oito para você